Quem te aceitou, não danirá Com isto ou sem isto, saiba que eu não tenho medo da morte Pois então, vamos ver quem sai vivo Meu pai, era tudo de mais importante que eu tinha na vida e você me tirou Não chore, Mauricinho, que o velho de qualquer modo já ia morrer Pare com isso, pare com isso, pare Já chega, já chega, o senhor não se meta Já chegaram as suas labais Me soltem, me soltem, me soltem que eu vou matar ele Calma aí, meu filho, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, José Miguel Vou fazer, porque o senhor não lheu conta desse assassino Se continuar Guarda, eu vou ter que prender você Pode prender, mas eu vou vingar a morte do meu pai Não, José Miguel Se acalma, menino Pensa que se matar esse maldito vai passar o resto dos seus dias na prisão Isso não importa Um momento, eu não sou nenhum bobo Para esse Mauricinho me matar Fique quieto, Rodrigo Eu sou um homem de paz Mas esse encrenqueiro veio me provocar Se eu quisesse, eu dava parte na polícia porque esse desgraçado veio aqui, na minha casa, me provocar Covarde, admita que você matou o meu pai a sangue frio Pura calúnia Sabe como eu vou arrancar a verdade? Sabe como? Calma A soco Eu quero ver Miguel Ouça a razão, meu filho O que ganha arrebentando assim esse feliz? Porque infelizmente nada vai trazer de novo, meu patrão, seu Frederico Eu te peço, vai embora, meu filho Eu estou pedindo, estou pedindo pela memória do seu pai Vai embora daqui Antes que eu me arrependa Me solta então Me solta É melhor você se afastar de José Miguel Para o seu bem, não o provoque Pode deixar, seu delegado Eu sou um homem sensato E não quero ter problemas com a lei Por culpa desse mentiroso Ele agora Deu para jogar uns mortos para cima de mim Vamos José Miguel Montesinos acabou de cometer um grave erro Se cometeu Foi por culpa sua Que história é essa, Sabino? Me responda Quem foi esquentar a cabeça dele com isso De que Rodrigo matou seu Frederico? Eu só informei sobre os resultados da perícia Era minha obrigação como autoridade E mesmo assim, seu delegado O senhor já remexeu no vespeiro Agora o menino está pior que bicho ferido Por causa do pai E vai ser muito difícil ele se acalmar Eu sei que José Miguel respeita muito você Fale com ele Faça ele pensar melhor Entenda, seu delegado Se trata Da morte Do pai dele Sabino Eu dou a minha palavra Que muito em breve Eu vou pegar esse assassino Vou acabar com sua vontade De botar as mãos em mim, Mauricinho Vai aprender a respeitar Rodrigo Gavilã No final das contas Foi bom a Gabi e a Valentina Saberem do que aconteceu E mesmo que não seja agora Tenho certeza que Tininha vai achar Em algum momento A maneira de fazer o cramulhão do Rodrigo Pagar o que te fez Animo, criatura Você é forte Já me tirou o peso de cima Agora me sinto como uma pluma Quando se divide as dores com alguém Se diminui o sofrimento Olha, dona Benita Por que chamam o Rodrigo de cramulhão? O que isso quer dizer? Na minha terra É assim que a gente chama o diabo Maldito Vilão Miserável Safado É o adjetivo que merece aquele Cramulhão Às vezes a lei é tão injusta, doutor Ernesto Obrigada E quando o teremos por aqui? Está bem Estamos esperando o senhor Até logo Pelo visto não há nada que fazer O que fez aquele infeliz Com uma pobre inocente Com uma menor de idade Tem que receber um castigo É, é sim O doutor Ernesto acha que devemos fazer a denúncia de estupro Mesmo que o Rodrigo já esteja preso Pelo assassinato do Lázaro Com esse agravante Eles somarão mais anos a essa sentença Mas por enquanto Precisamos apoiar muito a Maria da Luz Para que ela supere o trauma e E também fortalecer a autoestima Gabi, eu acho que com Seus conhecimentos de psicologia Você possa ajudá-la nesse sentido Farei o que estiver ao meu alcance Obrigada, amiga Por que o doutor Ernesto foi a capital? Foi em busca de provas Para comprovar a inocência da titia E estava tão entusiasmado Que me contagiou com seu otimismo Vou abrir Boa tarde, Valentina Esse é o meu filho, o Santiago Oi, Valentina Oi Nossa, que menino bonito Você também é muito bonita Filho E agora, com quem você brigou? Com o Rodrigo Gavilã Mas por que José Miguel? Me desculpe por não ter avisado, Valentina Mas o Santiago estava impaciente Para conhecer você Não tem problema, Alonso Eu estou muito contente De conhecer você também Aquela ali é a Gabi Olá, Gabi Oi O meu pai disse que você tem muitos cavalos Posso ir lá ver? Claro Se não se importa Eu vou levá-lo até as cavalariças Não, papai Eu quero ir com a Valentina Para ela me ensinar a montar E você fica aqui conversando com a Gabi Peraí Não tão rápido, Santiago Primeiro você tem que perguntar a Valentina Se ela está com o tempo livre Valentina, você pode me ensinar a montar? Com muito prazer, meu anjo Vamos? Ih, meu chapéu Ah, claro Tchau, Gabi Tchau Tchau, papai Tchau, filho Que menino educado Nem parece seu filho Pois é E o mérito é só da mãe Olha só Acho que começou a ser honesto Eu sou honesto Meu compromisso como pai E o meu amor pela Valentina São os meus motivos para mudar Deve ser Não se dá conta Contratou como capataz desta fazenda O assassino do meu pai Bom, filho É que Naquele momento eu não sabia E também Rodrigo só trabalhou alguns dias aqui conosco Porque eu o expulsei O tempo que esteve aqui Serviu para que ele percebesse os nossos problemas econômicos E por isso ele comprou as terras da lagoa José Miguel José Miguel, filho Briga comigo como Como se eu tivesse culpa disso Claro Tem razão Você não é responsável por Rodrigo Cavillan ser um desgraçado Filho Se você soubesse a verdade Olha Esse é meu cavalo Se chama Altaneiro Uau Ele é gigantesco Obrigada, Filadelfa Ensine por favor o Palomo Agora em, patroa Quem é, Palomo? Ah, é um cavalo bem mansinho E é o que você vai montar E esse, por que se chama Altaneiro? Porque ele era muito rebelde Não se deixava montar por ninguém Mas desde que eu cheguei aqui nesta fazenda Pouco a pouco nos tornamos inseparáveis Olá, cavalinho Algum dia eu posso desenhar ele? Ah, mas é claro que sim Por falar nisso Me encantei com o desenho que mandou pra mim De verdade? De verdade Deixei lá no meu quarto e olho pra ele todos os dias Mas você é muito mais bonita do que como eu desenhei Por isso que meu pai é apaixonado por você Ele que diz isso? Uhum E também me contou que foi seu noivo Mas que você não quer mais ele Por que, Valentina? O meu papai é tão bom Seu filho é muito simpático Mas seria muita maldade da sua parte Que o tenha trazido pra Amolecer o coração Da Valentina Gabi Eu considero de muito mau gosto O seu comentário Jamais utilizaria o meu filho Pra esse fim Eu vim aqui lutar pelo amor da Valentina Mas sem armações Sem jogar sujo Eu acho que o José Miguel Cometeu um grave erro Ao engravidar a Ivana Porque Conhecendo a ética da Valentina Posso apostar que seria incapaz De se casar com ele Apesar do amor que sente É mesmo Tem razão Valentina já pediu ao José Miguel Que se afaste E agora a Valentina Está muito preocupada Com a saúde da Ivana E obviamente com a do bebê Que vem por aí Gabi Eu já fui muito claro Falei pra ela ter cuidado com a Ivana Eu também Mas você conhece a Valentina E ela sempre se sacrificou Pela família É disso mesmo que a Ivana Está se valendo Pra conseguir o que quer Sabe Sabe que ela sai escondida Com o Toledo Como assim? Ontem eu a vi no hotel Estava disfarçada Mas consegui reconhecer Eu acho que ela está Praticando a arte da sedução Com o delegado Toledo E eu pretendo contar Pra Valentina Só duvido muito Que ela acredite no que diz Eu recomendo que não diga nada Até que possa provar Que a Ivana realmente Está com o Toledo Pensa Leva em conta Ela está muito desgastada Emocionalmente com a história da tia E agora Se me dá licença Eu não posso me atrasar Para as minhas aulas Santiago As relações entre os adultos São complicadas E seu papai É um bom homem Mas nosso tempo já passou Agora Eu estou Apaixonada por outra pessoa Mas eu quero que meu papai Seja feliz Valentina Ele é Porque tem você Pronto Aí vem o Palom Vamos conhecê-lo? Vamos É nele que eu vou ensinar você A montar Tá? Uau Legal Por favor, Filadelfo Sobe o menino ao cavalo Vem, amiguinho Vem aqui Vem Com cuidado Opa Você vai segurar muito bem aqui Bem agarradinho E com esta mão Segura as rédeas Tem que ir com cuidado Eu vou com o meu cavalo E nós já vamos Tá E se segurar firme Oh, oh Já está pronto, Santiago? Já Tá Obrigada, Filadelfo Fique atrás de mim o tempo todo, hein? Tá Se segura bem, amiguinho Pelo amor de Deus, José Miguel Jure pra mim Jure pra mim Não, não vou fazer o que está me pedindo Entenda que Rodrigo Gavilã É um tipo muito perigoso Não tenho medo Pois deveria ter e muito Eu não quero que ele machuque você, filho Por favor, filho Eu suplico Afaste-se dele Afaste-se desse homem Pense Se não fizer por mim Faça por seu filho Ele precisa de você É vivo, filho Meu Deus Meu Deus Não permita Que aconteça uma tragédia Olha, Rodrigo Aqui estão os documentos Com os quais você tem que se apresentar amanhã em pedreira Para dar entrada no passaporte Se vê que José Miguel Montesinos te deixou bem encucado, não é? Eu pensava em destruir a plantação dele quando estivesse perto da colheita Mas agora vou adiantar meus planos, Mendonça O que pensa em fazer? Vou atacar onde mais dói nele Quero vê-lo ferrado Comendo capim Pensa bem nas coisas, Rodrigo Não me invente de se meter em problemas Nesse momento não seria conveniente... Para, para! Não me diga o que tenho que fazer Esse perfumado vai me pagar Vai receber uma lição que nunca vai esquecer da sua droga de vida Não me diga o que você tem que fazer Obrigado, Maria da Luz Muito obrigado De nada, senhor Valentina! Amanhã podemos montar outra vez? São Tiaguinho Eu já te expliquei que a Valentina é uma mulher muito ocupada Ah, mas isso não tem problema Claro que me sobra tempo para passear com você outra vez Que maneiro! Tá com sede? Tô! Eu te ajudo Você gostaria de ir comigo aos estábulos amanhã para conhecer os bezerrinhos? Sim! E o meu pai pode ir com a gente? Patroinha! Acabou de chegar o delegado Toledo Ah, Santi Eu acho que já é hora de irmos, filho Não, papai Agora não Valentina, a gente pode ficar mais um pouquinho? Sim, sim Mas é claro que sim Maria da Luz Leva o Santiagoinho para conhecer a casa Eu recebo o delegado Pode deixar, patroinha Mas ninguém me apresentou esse garotinho tão fofinho Oi, me chamo Santiago E você? Eu me chamo Maria da Luz Vamos? Lá vamos nós Engraçado esse seu nome Mas por que os seus pais colocaram esse nome em você? Ah, bom, foi assim Quando eu nasci, estava caindo uma super tempestade E aí... Entre, por favor De repente se iluminou Que legal Foi, foi É verdade E o que deseja, delegado? Preciso falar com a senhora Então vamos até o meu escritório O que será que o Toledo quer? Oito doenhas de atendam